Uma criança de dois anos morreu em Nova Guatapuranga depois que um tanque de roupas caiu sobre ela. Olha que tragédia. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes dessa história pra gente. Tudo bem, Rubens? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Como você disse, Casa Grande, tragédia e é mesmo, viu? De acordo com informações registradas pela polícia, provavelmente a menina de dois anos se pendurou aí no tanque de roupas e a estrutura acabou caindo sobre ela. Uma estrutura muito pesada de concreto, por sinal, muito pesada, acabou esmagando, caiu na região abdominal. Essa menina foi levada para o pronto atendimento em Tupi Paulista, cidade vizinha à Nova Guatapuranga, mas segundo o boletim médico, houve ali uma hemorragia interna muito intensa e ela acabou não resistindo. Agora, olha só, a polícia informou que a morte, o caso foi registrado como morte suspeita. Quando é assim, é instaurado o inquérito para apurar ali tudo o que aconteceu. O corpo de Sofia Evelyn Batista de Souza, de dois anos, está sendo velado neste momento em Nova Guatapuranga e o enterro está marcado para depois das seis da tarde no cemitério da cidade.